Fala aí meus amigos, sou o Flávio Guitabás do canal Que Se Faz Aqui Não Pai A gente vai estar aí falando pra vocês sobre esse painel Que a gente fez com muito carinho, menos de 100 reais Levamos dois dias pra fazer ele todo, botando a parte de iluminação E a parte dos dias, pintura, então é muito fácil pra você fazer Lembrando sempre nos meus vídeos que nós não somos profissionais Mas a gente tem conseguido avançar, tá bom? Nesse vídeo, gente, eu vou estar ensinando a vocês a confecção dessa placa Que vai estar no final do vídeo, todos os vídeos nossos relativos ao disso A gente está colocando como é que faz esse molde, tá? Que é muito, é caro na internet, mas de EVA tu vai fazer por menos de 10 reais, tá bom? E aqui nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês a colocação dessa placa, tá? E o rejunte, tá? Então é uma placa muito legal, não fica com falha, é um mosaico Então eu acho que vale muito a pena porque é uma das melhores placas que tem na internet Lembrando que tem muito vídeo aí na internet, né? Que tem fazendo a placa, mas não tem colocando, né? E nem finalizando Então às vezes você fica assim, pô, será que isso vai durar? Minha placa tá aí até hoje, nós fizemos 60 placas dessa E ela tá em perfeito estado, a gente vai fazer lá fora Se você quiser fazer uma parede, você pode Se você quiser fazer um rec como nós fizemos, né? Você pode, esse rec vai até lá o final Você sabe que um rec barato aí, né? Se você quiser comprar pra sua televisão, você vai gastar aí no mínimo 150 reais Então aqui, você vai ter isso tudo aqui por menos de 100 reais Flávio, eu não quero fazer iluminação porque vai me dar dor de cabeça, então não faça, entendeu? A diferença da iluminação é o seguinte, gente Dá esse efeito muito legal, tá vendo? Sem iluminação, de repente, não vai ter Meus amigos, ó Vou começar a colocar a placa Primeira coisa que eu faço é tirar o nível, tá? Eu poderia começar do rodapé, mostra mesmo Ó, poderia começar do rodapé, tá? Mas eu vou medir ainda Eu vou medir ainda Se der certinho lá em cima as placas Eu vou começar do rodapé, tá? Porque se não, o que vai acontecer? Vão subir, chegar lá em cima, de repente vai faltar um fitilho assim Vão cortar, de repente vai dar mais diferença Então, se acontecer isso, já vou tirar o nível aqui Então eu começo do meio pra cima Fecho lá em cima com a placa inteira, tá? E completo embaixo Embaixo, se der diferença, não tem problema Até porque vai ficar aqui um rec E é isso Vamos tirar o nível Daqui a pouco vocês vão ver colocando a placa Meus amigos, ó Minha tinta, ela é muito boa, muito fixa Essa tinta aqui é uma tinta de estacionamento Eu não precisava nem fazer isso que eu vou fazer, tá? Mas eu vou fazer Porque de repente algumas paredes aí de vocês Não tá com o meu probleminha Então eu faço isso aqui, ó Facinho, espátula Não precisa ter trabalho muito assim De loucura, não quero Não tô nem fazendo o curso, ó Ó Ó Ó Tá vendo? Dá só uma mascareadinha Não se esqueça de usar um óculos aí De proteção Porque ele dá problema com o olho Então Vou dar uma mascareadinha Aqui eu tirei o nível Ó Se você for ver, tirei o nível Na mangueira, tá bom? Tem vídeo na internet ensinando Mas tem vídeo nosso também Aqui eu já botei a medida 1,55 1,55 Cada placa tem 31 centímetros, tá? Então Eu vou agora aqui Dar uma raspadinha, né? Fazer uma mascareadinha E vou preparar as placas que a gente tá colocando, tá? Lá em cima eu vou lixar ainda, tá? Vou dar mais uma demozinha e vou tentar Mas eu vou ensinar vocês aqui nesse vídeo Colocar a placa Valeu? Placa feita pela equipe A que se pare que não paga é você mesmo Valeu! Meus amigos, ó Gesso cola É com esse produto aqui que você cola As plaquinhas de gesso, tá? Vou fazer aqui a mistura Mas não tem muita dificuldade não Até porque na embalagem vem formando, tá? Isso aqui dura, gente É... Depois que você faz Dura mais ou menos uma hora, tá? Então o que você tem que fazer? Vai colocar aqui O certo é um potinho de sorvete, tá, gente? Mas eu não tô achando E eu vou Fazer aqui pra agilizar o vídeo Ó Você vai pegar lentamente Tá? E vai colocando Espalhado Ó Pode ser com uma vasilha da lente Aqui tá sujando a casa Que eu vou ter que limpar tudo mesmo Aqui, ó Tá colocando lentamente Espalhando, espalhando Ó Até Ficar aqui na parte superior Ó Vai colocando Tá aparecendo ainda? Vou colocar mais Ó Tá tranquilo agora Vou deixar aqui Um minutinho E vou mexer, tá? Vai criar uma massa homogênea E depois eu vou ensinar pra vocês Como é que coloca na placa Valeu? Vamos lá Vamos lá Mais uma vez Tô frisando bastante nisso aí Pra que você faça direitinho Tá, ó Fiz a linha Com o nível Tá tudo certinho Fiz a linha aqui Com o nível, tá? Coloquei isso aqui Pra apoiar, tá, gente? Pra placa ficar em cima Flávio, eu quero botar uma régua de pedreiro Pode, deu Flávio? Eu tenho a madeirinha reta Pode, deu Flávio, eu não tenho nada pra botar lá Não tem problema não Você bota a cola Segura dois minutinhos Que vai colar a primeira camada, tá? Essa é a parte importante Fiz aqui o gesso cola Muito importante, ó Dá uma raspadinha Pode ser com uma faca Se você não tiver um raspador, dá E dá uma olhadinha na sua placa Aqui, ó Vê se tá tudo certinho Se tiver algum carocinho Você já passa a faca assim Tira por quê? Porque na hora que você for fechar Uma placa, uma do lado da outra Você vai ter dificuldade, tá? Como é que eu boto agora, Flávio? Coloquei aqui o apoiozinho Eu tenho a linha Não tem como eu me perder É como se você fosse limpar Você fosse limpar a espátula Sujou, ó Sujou Nas beiradinhas Ó Pode ser até um pouquinho mais grosso, tá, gente? Ó, sujou Ó Vem só nas bordinhas Tem gente que bota dois dedos na borda E dá uma mexida, tá? Mas aí tem um cara na internet Que ensina desse jeito Então eu vou fazer desse jeito Ó Pá 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 Bota o jornal no chão, tá, gente? Eu que eu dei mole aqui Tô Cansado já, ó Coloquei nas bordas Bem no meio aqui, ó Joga um pouquinho Ok? Vamos lá agora Veja o desenho Encostou, ó Arrastou pra cá Pra linha, ó Tranquilo? Tô na linha Passei o dedinho Segurei, ó Dei uma apertadinha E Finalizou Só botar Ele cola na hora Isso aqui você pode tirar com o pincelzinho depois, ó Passa o pincelzinho e sai Porque tá um pouquinho mole Mas vai endurecer mais porque Tô fazendo vídeo atrás do outro Ó Finalizou Dois minutinhos e tá seco Não sai mais a peça, tá? Vou colocando aqui agora Tá bom? Agora é finalizar Uma do ladinho da outra Essa placa nós fizemos A forma tem o vídeo no YouTube Então Você vai gastar muito pouco Você vai fazer a tua forma Vai fazer as suas placas E vai colocar, tá? Depois a gente vai pintar ela Vamos aspirar Tirar essa poelhinha E vamos colocar aqui Uma do ladinho da outra, tá? Colocando sempre do ladinho da outra Sempre na retinha da linha Se você pegar uma placa Que tá com tamanho diferente Pega a outra Que isso pode acontecer, tá? Então você já pega a outra Bota aqui e completa com essa depois, tá? Valeu No finalzinho vocês vão ver o vídeo É tudo pronto aí Valeu Meus amigos Deixa eu dar uma dica pra vocês aqui Importante Porque quando você vai comprar Uma placa de gesso Geralmente você tem que comprar 10% a mais, tá? Essa placa é feita em casa, né? Com a nossa forma Que a gente tá ensinando aí no YouTube Então sempre que você fizer Não esqueça Dá raspadinha do lado, tá? Pra tirar as rebarbas Raspadinha atrás Mas isso aqui é importante também Porque você vem aqui Você bota Tá vendo? Ela bateu Certinho Tá vendo? Tá bem alinhada O que acontece? Aqui em cima Saiu um pouquinho Então dá uma raspadinha Pra você não colar antes E ficar assim Nessa diferença Então você já faz logo, tá? Essa aí é uma coisa Que eu vou falar com vocês E isso aqui também É muito importante A cola, tá? Pode ser Amentar nessa cremosidade aqui Tá bom? É só isso pra lembrar Porque algumas pessoas Têm dificuldade É uma dica importante É normal Você pegar algumas placas Tá aqui um pouquinho maior Dá uma raspadinha, tá bom? Pode ser com a faca Com o raspador Valeu? É isso aí Gente, ó Tô colocando as placas Mas deixa eu dar outra dica Importante Que as pessoas vão perguntar E algumas pessoas Têm dificuldade, tá? É normal que às vezes Você coloca uma placa E ela fica, né? Com isso aqui, tá? Algumas placas Pra você não perder Então fica com isso aqui Não tem problema O que você vai fazer? Vai rejuntar Flávio, o que eu posso usar? Quando não é assim muito aberto Você pode usar até massa PVA, tá? Essa massinha É a massinha de drywall Você vai vir aqui Passa com o dedinho É assim mesmo, tá? Passa com o dedinho E deixa, ó Vai esperar três minutinhos Tá vendo? Deixa assim Já passei uma aqui embaixo Vou mostrar pra vocês, ó O que é que você vai fazer Depois de três minutos? Você vai vir com o pincelzinho, ó Molhado aqui, ó Embaixo, ó Não é pra enfiar a vala, tá, gente? Só pra tirar lá, ó Só pra tirar o excesso, ó Tá vendo? Ó Então, isso é normal, tá? Ó Não é só no jejutezinho Aqui vai secar daqui a pouco Mas aqui pra secar também Vem aqui, ó Ó Ó lá, perfeito, ó Finalizou, tá vendo, então? Muito fácil, tá? Então não fica preocupado Ó Vou passar aqui Só três minutos, tá, irmão? Vou passar aqui Pra ver se Ficar ruim Eu faço de novo, ó Ó Vai ficar assim, tá vendo? Molho o pincelzinho Pincelzinho molhado Vem aqui, tira o excesso Não enfia A inserda lá dentro não, tá, gente? É só de leve assim, ó Ok? Valeu Essa plaquinha, gente É muito fácil de fazer Nossos vídeos de placa aí no YouTube Têm arrebentado aí Têm atingido mais de 50 mil pessoas Ó como é que ela saiu Ficou bonita, gente Pequena, prática Facinho de fazer, ó Vou explicar passo a passo Não tem como você errar A gente vai fazer um retângulo De 32 centímetros por 24, ok? Então aí, ó Você vai pegar Vai medir certinho, tá, gente? Tira o esquadro certinho dela Pra ela ficar um retângulo perfeito Então ali, ó 24 centímetros Por 32 Não tem como errar Arruma o estiletezinho Essa dica é muito importante Presta muita atenção Esquenta ele no fogão E corta Totalmente, né? Horizontal Pra que a placa não fique, né? Com cavadinha aí, né? Tendo problema, tá? Então bota retinho aí Esquentou Bota aí uma régua aí Um apoio, um piso, ó Só passar O corte é muito rápido Fácil Fica lisinho Isso aí é bom Olha ali, gente Isso aí é bom por quê? Porque quando você for tirar a tua forma Ela não vai ter marcas nenhuma, tá bom? Nós vamos fazer quadrado de 8 centímetros, gente, ó Quadradinho de 8 centímetros Mesmo Mesma coisa no corte aí no fogão, tá bom? Depois a gente vai estar colando Eu decidi fazer desse jeito Eu coloquei o fundo dela, né? Com aquele desenhinho ali E a parte de cima lisa, tá? Então aqui, ó Vamos colar lentamente, tá? Capricha aí na cola Isso é uma cola instantânea Vende aí, né? O vidrinho é 7 reais Algumas pessoas me perguntam se é Superbond É... Eu prefiro comprar essa aí, né? Que é da Tecbond Que é um vidro maior Então aí, ó Colou Cola lentamente Sem problema Não erra, ó Aqui, você vai encostar e vai colar, tá bom? Aí, o que que eu faço? Pego uma régua ali E vou medir mais 8 centímetros E vou deixar de espaço Por que isso? Pra que a placa fique certinha Na hora que você desenformar ela do gesso, tá? Então ali, ó Marquei 8 centímetros Vem com outro quadradinho de 8 centímetros aí, ó Colou Muito fácil Como é que eu faço, ó Passo em todas as beiradas E passo no meio também, tá, gente? Esse vidrinho aí Deu pra eu fazer 3 placas Então se você gastar 7 reais aí E conseguir fazer Eu acho que vale a pena Até porque essa placa de silicone é muito cara E essa placa aí, gente Realmente eu faço bastante placa Essa é uma das mais bonitas Que eu já fiz até hoje Gostei muito dela Pela plasticidade Pelo design, né? Ela é muito levinha Então é uma placa muito boa Eu tô gastando nela 850 gramas de gesso Pra fazer essa placa É... aí, ó Colando o último quadradinho Pra ficar legal É... essa placa aí Era uma placa que a gente tinha Mas nós só usamos ela uma vez Então a gente... Eu decidi, né? Desmontar ela E reaproveitar Então... Fica a dica aí também, né? Que de repente você faz uma placa aí pra você Que já tá enjoado dela Desmonta ela aí, ó Faz outra Aí, vou colar o último quadradinho Tá... uma plaquinha dessa de EVA Aqui eu pago 4 reais Essa plaquinha aí É de 1 centímetro, tá? Existe de várias medidas Mas pra esse tipo de... De... De placa que eu tô fazendo Essa aí é ideal, tá? Porque a gente vai ficar com o quadrado, né? De 1 centímetro E o cavado também, tá? Muito tranquilo Muito fácil Vou fazer agora, né? As beiradas Acompanha aí Que é muito fácil também Como é que eu fiz? Eu fiz a beirada com 3 centímetros de comprimento Então o que que eu faço, gente? Eu faço aí 12 centímetros Né? Faço a linha de 12 Marco o ponto Tinha ali de 6 Que é a metade Né? Não tem como você errar também Presta muita atenção nessa parte Pra que fique certinho aí no esquadro E que você tenha uma lateral perfeita aí Pra quando você for colocar o gesso Ele fique na medida certinha Tá vendo aí? Não tem como você... Com uma reguinha você pode fazer É... Paciência, né? Muita tranquilidade Essa plaquinha, gente Ela é muito cara na internet Né? De... De silicone Então tem muitas pessoas aí no... No YouTube Que fazem essas plaquinhas de EVA São diversos modelos, né? Mas... Né? Alguns modelos você percebe que fica feio Então... Alguns que eu crio e fica feio Eu nem faço Só dividir no meio Tá bom? Agora eu vou fazer 3 centímetros Vou fazer, né? Vou dividir no meio de novo E vou colocar 3 centímetros Então a lateral vai ter 3 centímetros Então, gente Tem muita plaquinha de... 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 De EVA Que fica feia, né? Então a gente... Às vezes eu não imposto Porque ficou feio E a gente vai desmonta E a gente vai tendo ideia Mas essa aí, gente Realmente Ficou muito bonito Muito perfeito Se você não quiser essa parte Com desenho Nos fundos Daqui a pouco você vai ver Como é que ela tá Você pode fazer ela toda lisa Tá bom? É... É uma placa que você pode Tá fazendo a tua casa Dá pra fazer bastante parede Não estraga Se ela der uma descoladinha Só você vem com a colinha instantânea Lá e colar de novo Então... É uma placa que você pode Emprestar pros seus amigos Que você pode Fazer tua sala E você pode até Ganhar dinheiro com isso Porque o saco de gesso Eu sempre falo pro pessoal Que o saco de gesso Custa 40 reais Onde eu moro Então você com Uma plaquinha dessa E um saco de gesso Você consegue fazer Né... 40 placas 45 placas Então... Cada placa dessa aí Você vai pagar Em torno de 4 reais A 6 reais E você vai ter um gasto De 50 centavos Mais ou menos Você fazendo Então... Olha o lucro que você vai ter A aplicação dela É muito fácil É muito fácil Colocar na parede Então... Se você, né... Tá aí passando por um momento difícil Um momento é esse Vai ganhar um dinheiro Com isso aí Que tá na moda E... É muito bom É prazeroso trabalhar, né? Se você fizer uma placa só Você vai... Demorar mais pra ter as plaquinhas Mas... Se você quiser depois Fazer duas placas Eu acho também que vale a pena Pra você ter bastante placa Aí, ó Fiz aí, gente, ó Fileirinha de 3 centímetros Tranquilão Cortei, ó Tô colando Mesmo procedimento Do quadradinho, né? Então... Não tem muita técnica Pra você tá colando isso aí Né? Deixa sobrando Duas laterais Você deixa passando Um pouquinho a fita aí, ó Você tá vendo na imagem Porque eu prefiro até Pra segurar a placa Pra tá puxando Então... É mais uma dica Pra vocês aí Tá aí Tá vendo? Essa plaquinha já foi usada A gente usou ela bastante E... Decidimos Então, vamos desmontar Pra gente economizar Nosso objetivo É economizar Unir a família E a gente vai fazendo Tudo isso aí Daqui a pouco A gente vai fazer Nossa sala Com esse gesso aí É... Cabe lembrar, gente Uma coisa super importante Que as pessoas Esquecem de falar O seguinte Toda parede de gesso 3D Ela tem que ter Na... É ideal que você Coloque a bandeja de luz Ah, Flávio Mas dá trabalho Se você não quiser botar Ok Mas o ideal é Por quê? Porque o efeito mosaico Vai dar referente A luz aí O reflexo da luz Fica muito mais bonito Também não é difícil A gente vai estar ensinando Aí no canal Então... Se eu fosse você também Tá esperando fazer isso Na tua casa Já fica aí Vendo no YouTube Alguns vídeos Ensinando a botar Você também não vai gastar muito São placas de dragão É... E você consegue fazer Uma sala aí Bonita pra sua casa Receber seus convidados E como eu disse também Até aprender pra fazer E pra ganhar um dinheiro extra Fiz a plaquinha Agora vou Tá mostrando pra vocês Como é que ela ficou Né... Desinformar os dias Só Muito legal, gente Gostei muito dessa placa É... Muito bom Ó Aí você tá vendo Aí eu tirei o áudio Que tava o barulho da bomba ligada Ficou horrível Mas vamos lá É... Essa placa então Eu fiz a mistura de 850 gramas De pó de gesso Aproximadamente Com 850 ml de água Muito fácil de tirar Porque ela é pequena Então... Né... Você vai ter uma possibilidade De desmontar ela muito fácil Né... Mas com muita calma Tranquilidade Ó Você vai puxando Ela vai sendo Se agarrar um pouquinho Né... Na próxima Você pode até passar um óleozinho aí Pra tá soltando melhor Ela ficou linda Gostei muito dessa placa Gente... Olha isso Olha o detalhe Essas beiradinhas aí Meus amigos Ó É... É só passar Tá... Uma espátula Que sai todo esse resíduozinho aí Ela fica perfeita Tá bom? Então se inscreve no nosso canal Que se faz o que não paga A gente faz com muito carinho pra vocês Compartilha aí Entra no nosso Facebook No nosso grupo aí A que se faz o que não paga Ideia, reformas e decorações E é isso aí Fica na paz Deus abençoe vocês Valeu E é isso aí Amém Amém Obrigado.